Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro pros comentários. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Caioba, tô aqui pra ver um grande jogo. A expectativa é sempre de um grande jogo, e eu espero que as equipes entrem motivadas. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Jogando, fora de casa, time pronto escalado. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. E que eles entrem ligados, a fim de jogo. Quero ver! Defesa segura, vai bem o goleiro. Vai descendo com a bola. Vai descendo com a bola. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, para. Essa é a Tami de O'Game. Chega pra bloquear. Chegou bem, intercepta, mata o ataque. Bateu a marcação. Eles vão tocando a bola com paciência, não tem outro jeito. Olha lá atrás, tá fechado. Vai conduzindo para o ataque. Chega bem, acaba com o ataque. Bola enfiada, que lance! Se levantar a cabeça, tem opção. A bola vai para o gol. Na ponte, salva o goleiro, vai bem. Dá para tirar o empate do placar nesse escanteio. Será? Quero ver! Escanteio curto. Chega junto para bloquear a finalização. Boa progressão, ataque. Não deu, mata o ataque. A bola é da defesa. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Afasta a defesa. Ela sai pela linha de fundo, é escanteio. Cobrou na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. E... Vai conduzindo e tem opção. Tava de olho, deu bote, sem antecipa e corta. Tira do jeito que dá. Que bola enfiada! Parecia que ia dar bom, mas deu ruim. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. Segundo tempo, vamos nessa aí. E a EA Sports mostra para você, até aqui, tudo igual no placar. Manda pelo alto para a área. Eles não conseguem manter a posse. Atenção boa, bola enfiada. Opa, impedimento marcado. Ai, 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 ai. Quero te ouvir, Caioba. Lance difícil, Guga. A jogada era boa, mas parecia um pouquinho à frente. Saiu a bola. É lateral. É lateral. Lei da vantagem. O árbitro viu a falta, mandou seguir. Tá de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Toma a bola dentro da área. Chegamos à marca de 15 minutos. Olha isso, olha o gol. Que chance claríssima de abrir o placar, ô, Caio. Tinha que fazer. Não pode perder um gol desses. De graça, a bola chega no goleiro. Ele tentou por cima, saiu forte demais. Atenção, pra fazer e desempatar. Vai bem e faz a defesa. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. Tem a batida do escanteio na área. Afasta mal. Tem jogo ainda. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Substituição pra oxigenar o time. Escanteio cobrado. Atenção. Retomam a posse de bola. Ele desce pro ataque na moral. Olha só a batida. Ele defende sem problemas. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Pra fora. Passou isso aqui, ó. Do gol. E seria um gol pra mudar o jogo. Vai fazer falta. Todo mundo lá atrás. Só esperando a hora certa do contra-ataque. Tem espaço. Dá pra descer. Gol! Quase que estourando o relógio. Pra passar a frente no placar no finalzinho. Que jogaço. Vamos ver se esse gol define a vitória. O time mostrou que tá entrosado. O tabelou bonito por ali. E ele não quis inventar, não. Bateu no canto mais próximo e guardou. Vai recomeçar. Tem bola pra rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar na reta final. Tem jogo ainda. Desce o ataque querendo um empate. Intervenção pra salvar na área de defesa. Tá acabando. Tá acabando. 43, segundo tempo. Livre pode descer pro ataque. Olha a chicotada na bola. Gol! De graça! O verecido de bandeja! Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. O FIFA informa. A bola volta a rolar. E o placar é de 1 a 1. O árbitro encerra o segundo tempo. Placar empatado. No, 2, 3, 2, 3, 4. Boa! O que é isso?